Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação Pastor Valdeci Júnior. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o fato de que nem todos os pecados são iguais aos olhos de Deus no sentido da consequência. Veja bem, para que a tentação se transforme em pecado, existe um processo que começa com o despertar da atenção, depois vai para a consideração, então vem o desejo, daí se toma a decisão, faz o planejamento e pimba, parte para a ação. E aí vem um grande detalhe. Uma vez que o grau de envolvimento nesse processo pode variar de intensidade, a gente não pode afirmar que o pecado de alguém que teve apenas um desejo pecaminoso momentâneo seja um pecado tão ofensivo a Deus como um ato consumado. No juízo final, os ímpios serão punidos segundo as suas obras. Haverá diferenciação. Porque, veja bem aqui comigo, se os pecados fossem iguais, eles não receberiam todos o mesmo castigo? Todo pecado é pecado no sentido de que a pessoa tem uma culpa, mas quando se fala de consequência, meu amigo, cada pecado, cada ação é diferente uma da outra. E nisso Deus faz questão de nos tratar com justiça. Ainda bem que Deus sabe fazer justiça, né? Mas, antes de terminarmos, eu não quero que você se esqueça de uma coisa. Por mais insignificante que determinado pecado possa parecer, ele é suficientemente ofensivo para excluir o pecador do reino de Deus. Então, se você pecar, busque a defesa do seu advogado que é Jesus. Fique com ele e leia hoje o capítulo 7 do livro Levítico, tá ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior Com o pastor Valdeci Júnior